Nesta sexta, nas novelas da tarde do SBT. Cuidado, Max! Que vai, pessoal! O que é isso? Isso só pode vir de uma mente muito doente. Os planos da Medina estão caindo por terra. Você é um inútil, um imbecil. Vou procurar a vitória. E eu vou dizer que a filha que ela sempre procurou se chama Maria Desamparada. Nesta sexta, 5h15 da tarde, Triunfo do Amor.